Boa noite pra quem é de boa noite, boa noite Abra a roda de ciranda, abre a roda de ciranda, abre a roda de ciranda Vai, pra quem é de boa noite Essa ciranda não é, pega na mão aí ó Ela é de todos nós, ela é de todos Vocês, ei Pra trás e pra frente Pra trás e pra frente Pra trás e pra frente Ei, todo mundo vai Ei Essa ciranda não é minha só Ela é de todos nós, ela é de todos nós Essa ciranda não é minha só Ela é de todos nós, ela é de todos nós Agora vem chegando pra frente, todo mundo vem junto Povo brasileiro chega junto, guerreiros e guerreiras Com mão pra cima e chega junto assim, então Eu vou dar mão e chega, eu digo oxe, vocês dizem, ô gente Vai, oxe, vai lá Eu digo orri, vocês dizem, égua Diretamente do engenho aqui, venho, mantenho esse forte Tem o que tem, eu não mais gostei e me preenho nesse desenho Retenho esse caldo bom, está tudo puro do tom Voendo a cana garapa, faz rapadura no tom Resulto no fruto duro, o futuro dança na palma Palma na qual eu me apromeço, esse é o sumo da minha alma Sentindo essa vibração, a luminão do sertão Do fogo, do lampião, do balão, subindo o carão Vejo a estrada se abrir, vejo o moinha sorrir Vejo esse sonho, é mesmo de explodir e o mundo aplaudir Eita, sereza, invocado, virado no modo chacho No braço, rasgo, riacho, é pra dançar o cabra macho Minha cultura é cantada, é dançada, é prosa falada Arada e cultivada, amada e eternizada Faço como antigamente, alegro, carnal, mal E se for pela minha gente, arrasta, fecheiro, punhal Menino arrebenta, agora aguenta essa raça brava Pros fosso que nada dava, oxe, é pra morrer de raiva Sou norte, chata, é a topo e porto pra voar as moda Rapadura que canta e rica, piteira, levada Chico, segura o fole, é doce, mas não é mole Zabumba no escapoli, é doce, mas não é mole Rapadura de engenho, é doce, mas não é mole Só você, só você, só você, é mole Chico, segura o fole Zabumba no escapoli Rapadura de engenho, é doce, mas não é mole É doce, mas não é mole Sou nordestino, sou menino cantador Sou cordelista, rap, entista e bolador Sou cangaceiro, sou vaqueiro, adoiador Eu sou da palhoça, sou da roça, com muito amor Eu vim lá de lagoa seca pra cantar O que eu tenho é o doce de genio pra encantar Se somar tudo é diferente, aprenda a respeitar Oxi, oxe, te arriégua e temor, eu vou falar A cultura se entregue, esse nó não se afrouxa Sou carnitura de jegue, não negue que o cabra rocha Bolha a criança, bolha a menina, bolha a senhora Deixa o começo da dança, entenda, é minha hora de ir embora Cabeça de calango, treme no meio do saio Tipo ferro de mandaio, estremecendo o balaio Na criança é meu padim, na força é Zé Mucuim Na sença que é chiquim A benção mundica, eu vou lá pros pés de Siriguela Ela sabe, eu sou sábio, é subiu e taceta a goela Pra afinar as canelas, me jogo no arrasta-pé Reabestado, não é que tem vergonha do que é? Eu sou o que sou e onde eu fomei a cultura vai estar Chapéu de palha e precata pro Ceará festejar Sotaque vem do sertão, me amagura no jibão Com sua mão e esse chão, doce mas é mole não É pichacha de pai, é uma emoção na qual eu componho Com muito trabalho e esforço, realizei esse sonho Com mão pra cima chega, com mão pra cima vai, 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 vai Chico segura o fole, é doce mas não é mole Zabombando escapole, é doce mas não é mole Rapadura é de engenho, é doce mas não é mole Só vocês hein, chega Chico segura o fole, é doce Zabombando escapole, é doce Rapadura é de engenho, é doce mas não é mole É doce, mas não é mole, é doce, mas não é mole Sou nordestino, sou menino cantador Sou cordelista, repentista, embolador Sou cangaceiro, sou vaqueiro, aboiador Eu sou da palhaça, sou da roça com muito amor Eu vim lá de lagoa seca pra cantar O que eu tenho é o doce de gênio pra encantar Se somar tudo indiferente, aprenda a respeitar Oxi, oxente, arre, água e cantor, eu vou falar Eu digo oxi, vocês dizem oxente Oxi, oxi, vai lá Eu digo arre, vocês dizem égua Arre, arre, égua Eu digo oxi, vocês dizem oxente Oxi, vai, oxi Eu digo arre, vocês dizem égua Arre, arre, égua Fita embolada do engenho 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 Bota a linha na fogueira, pois a fecha a noite inteira E ninguém não para, vai do raça do vácuo e se une alegria clara Muita gente desce da serra, vem de pó de arara Hoje vai ter casamento, vai ter divertimento, vai ter aquecimento Nessas regiões, vai ter que ter o cumprimento das celebrações Vai ter que ter o sentimento, invadindo o rogão Infadindo o efeito do céu Tira o vestido, vem do carrossel Homem não esquece de tirar o chapéu Que vai dar o troféu, roupa dura, mas tanto que mel Quero ver essas co-crias se apresentarem, seus meninos animados, seus meninos se cantarem Amores se encurtarem, jurados se personarem, pessoas não se cansarem Continuarem dançarem Concusar, bolo de fuga, o quinto pra esquentar Tenho quente para celebrar, a noite para o luar, confiando pra dançar Passando a mão para amar O bolo de mandio alto, bolo de milho vestido, bolo de porvilho nesse arraia Pai de moleque arrosse, tapioca, se não soca, tem história, tem silina O de arraia, vai subir essa poeira, mexe atrás, movimentação Montação de traços, alegria verdadeira, trouxe É de alimentação, citação de abraços Abre uma roda, vamos entrar Pra dançar, só os senhores meninos, crianças Vem espaço pra todo mundo, ama o profundo Um pouco de tudo, mergulho bem fundo, repartindo danças É esperança que você tá escutazente Qual era a minha gente, pelo que mais contente, abroxado que você sente E tudo é reluzente, é onde meus parentes são pedidos Deixa com a gente, que a gente sabe como fazer Tem alguma coisa boa pra dizer Eu tô pelo nordeste, que faz com prazer Entrega o meu viver, pode ver que não é ponto de ver Vou levando na carroça o meu tempero que te fosse, degustar Apreciado, se derroça comigo, pra que posso eu faço Que nunca se afaste pelo contrário, a costumbre do fogo em toda palhaça Me deram torre em toda comemoração Tá no chão, 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 faz Yo, 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 yo Rima junina Esse povo eu dei Sei que tem todo um sertão de amor E eu entenderei Hoje eu sonho E toda seca Rima junina Anima, rima, junina, rima, rima Rima, junina, esse povo eu dei Sei que tem todo um secão de amor Eu entendi, ei Hoje eu sonhei Que toda seca E a vira Rima, junina, anima, rima, junina, rima, rima Hoje eu sonhei Que tava em Moscou Dançando o pagode O cara viu você? A mão pra cima, senhor Ela só quer Só pense Ela só quer 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 Todo mundo levanta a mão aí Moça linda que já vem Na janela espera alguém Não sabe bem quem Mas sabe que espera Por algum bem Se arruma no espelho Bata uma flor no cabelo Bata o vestido mais íntimo E pro santo faz um apelo Santo casamenteiro Var o azar do terreiro Faz sorte no primeiro E que seja o derradeiro Não é bem seu desejo Pois já vem vindo festejo Já vem vindo fogueteiro Pra luminar o seu beijo Negocia alvaraça No escurinho da palhoça Todo mundo arrocha É assim que se namora na roça Só não deixa o pai dela ver Se não dá fuso A peixeira vai comer A pessoa se meter Se a loparina pagar Vai dar pra aproveitar Eita menina ligeira Beijo e não perde o lugar Na noite quem tem fogueira Lisca pole pelas beiras Viva a cultura brasileira E ela só quer Levanta a mão quem acredita Na cultura popular Força linda de se ver Todo mundo quer lhe ter A flor de manda caro Está quase pra florescer A espalhar seu perfume Cheiro que não tem volume Teus olhos que me aprumem Brilham mais que o vagalume A caminhão da roça Pensando no novo amor Pra luminar pulou Depois que o sol se pôr Nem sequer desabrochou Muito menos se achou Mas o caritão só lhe deixou E o peito acolchou E lhe tirou pra dançar Fez a alma balançar Cintura se ajunta E não há nada que a pasta para Esticando as canelas Algo novo nasce dela Beijo de uma fobela Arrepio da voz singela Menina nem é mulher Pensa que sabe o que quer Vai mudando seu querer Não é mais um É um dengo, malmo, lengo A coxa, levanta a mão Viva a cultura brasileira Ela só quer Ela só quer Ela só quer Ela só quer Bem forte Ela só quer Ela só quer Ela só quer Já chegou o mês de junho Tem faixa de São João Deixa subir o balão Pra lumir a coração Se ajunta a família Pra festejar na quadrilha Coisa linda A nordestina É bonito de olhar Tem noivo pra se casar Quando o buquê tá no ar Só querem pegar E as que não pegam Só rezam Me pedem pra Santo Antônio Pedem um bom matrimônio Realizar um sonho E ainda se não chega Menina se aproveita Mas ainda não deita com o homem Porque é mulher direita Tem os pais dos irmãos Que no braço Fazer um casório Deu churricada safada E se não casar tem velório E não é brincadeira É um risco na rita anseira Vai subir toda a poeira Pega a beira Eita lasqueira É nova e solteira Levanta a mão Cultura brasileira popular Ela só quer Ela só quer Só pode se namorar Ela só quer Ela só quer Só pode se namorar Ela só quer Chega assim Só pode se namorar Ela soca, ela soca, ela soca, ela soca, ela pode tudo que ela quiser, pois ela é mulher Do Ceará para Brasília, Brasília para Paraíba, Paraíba para Bahia, Bahia não é quando te vi Rotando um lindo vestido, despedido do que se sente, cupido, rap e repente na frente do que vivi Amor a primeira vista, calor que ganha nas vistas, o sol olha uma conquista, vista do que Deus deu Matuto desajeitado, preta flor nordestina, um encanto que me destina e atina a tu e eu Canta! O vento soprou, a folha caiu, cadê meu amor? Que a noite chegou fazendo frio O vento soprou, a folha caiu, cadê meu amor? Que a noite chegou fazendo frio Boa noite Alto Paraíso, Goiás!